Olá meninas, tudo bem? Mais um vídeo. Bom meninas, hoje eu vim falar com vocês sobre essa nova marca, na realidade, né? Da Avon. Essa aqui é uma base em mousse, tá? E a cor dela é avelã, tá? Eu comprei na revista, né? Para testar a cor, escolhi a última cor. Ela é assim, tá? Consistente e eu não estou com a caixinha dela aqui para ver quantas gramas que vem, tá? Mas vem bastante, tá? Ela tem um cheiro suave, não tem um cheiro enjoativo, tem um cheirinho bom. Eu vou aproveitar, meninas, fazer com vocês a aplicação dessa base em mousse, tá? E falar para vocês o que eu achei. Eu gostei bastante dessa base, eu estou aplicando ela sem prime, sem nada, tá? Eu achei que ela cobre bem. Ela, quando ela fixa na pele, ela fica uma tonalidade bem legal. Ela é bem sequinha, apesar de todas as vezes, quando eu aplico ela, eu venho e selo um pouquinho só com um pó, tá? Porque a minha pele, ela é muito, mas muito oleosa. E quando eu uso essa base durante um período muito longo, eu acabo selando só para poder, por precaução mesmo, tá? Mas ela dura muito na minha pele. E eu, sinceramente, eu me surpreendi com a marca, tá? Funcionou muito com o tipo da minha pele. E eu gostei também da tonalidade, tá? Quando eu faço a parte de contorno, iluminação, fica bem legal, tá? A gente, nessa época do ano, a gente tem um pouco de dificuldade em relação à tonalidade, porque nós estamos no verão, então a gente acaba ficando um pouco mais bronzeado, mesmo quem tem a pele escura, como a minha, né? Então, falando dessa base, como eu falei, me surpreendeu, gostei bastante. Ela é fácil de aplicar, ela é fácil de espalhar, tá? Ela fica bem uniforme na pele. E se tratando de esponjinha, né, gente? Porque, assim, eu, sinceramente, eu viciei em tudo quanto é esponja. Eu tenho vários tipos de esponjas, vários formatos. E eu gostei dessa aqui, porque ela acaba não sugando muito, sabe, o produto. Até para bases líquidas, ela não, sabe, suga muito o produto. Com isso, você utiliza mais o produto, tá? Bom, gente, ó, eu apliquei bastante. Até aqui nessa região aqui, apesar de eu não ter, assim, grande olheira. Mas eu tenho uma profundidade e eu apliquei aqui, tá? Então, assim, eu gostei muito dessa base. Amei essa marca. Pelo menos, assim, eu vou ver se eu consigo comprar o corretivo. Que tem também para a minha tonalidade de pele. Não sei se eu vou comprar o pó, tá? Mas o que eu for comprar, eu vou mostrar aqui para vocês e falar também a minha opinião. Mas, assim, para quem tem pele negra, esse tom, assim, do tom da minha pele é um tom bem legal. Esse é avelã. É o último tom. E para quem tem a pele oleosa, também funciona muito bem, tá? Eu já apliquei, fiquei quase que, assim, umas 4, 5 horas na rua. Cheguei e não estava transferindo tanto. Sem falar que ela fica bem sequinha. Ela não transfere muito, tá? Eu acho que por conta que ela fica bem, né, sequinha. Mas, ao mesmo tempo, ela não dá aquela aparência, sabe, de muito seca. Dá aquela aparência mesmo de base com pó, tá? Meninas, obrigada por assistir. Recomendo a marca. A Avon foi muito boa em relação a isso. E um beijo, tchau, tchau e até a próxima.